Pê, 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 cruzilhada já me chama Pê, 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 cruzilhada me chamou Pê, 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 cruzilhada já me chama Pê, 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 cruzilhada me chamou Pê, 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 cruzilhada já me chama Pê, 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 cruzilhada me chamou Pê, 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 cruzilhada já me chama Crozelhada me chamou Crozelhada já me chama Cruzelhada me chamou Crozelhada já me chama Crozelhada me chamou Cruzelhada já me chama